De onde, de onde vem De onde vem a canção Quando do céu despenca Quando já nasce pronta Quando o vento é que inventa De onde vem a canção De onde, de onde vem De onde vem a canção Quando se materializa No instante que se encanta Do nada se concretiza De onde vem a canção E pra onde vai a canção Quando o fim da melodia Onde a onda se propaga Em que espectro irradia Pra onde ela vai Quando tudo silencia Depois do som consumar Onde ela existiria De onde, de onde vem De onde vem a canção De onde, de onde vem De onde vem De onde vem a canção De onde, de onde vem De onde vem De onde vem a canção De onde vem a canção De onde vem a canção Obrigado.